Deus está cansado de uma vida exteriorizada, olha o relato, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus teve fome, olha o relato, 13, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa, aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos, 14, então lhe disse Jesus, nunca, jamais, como alguém fruto de ti, e os teus discípulos viram isso, mas por que Jesus fez isso? Porque não tinha figos? Jesus chegou numa figueira, viu folhas, teve fome, procurou figo, não tinha, amaldiçoou a figueira, por quê? Porque a figueira, ela faz o processo inverso das outras árvores, a figueira, primeiro, ela bota as folhas, e depois ela dá o fruto, para esconder o fruto, Jesus vendo a figueira com folhas, ele disse, se tem folha, tem fruto, quando ele foi lá, cadê o fruto? Só tinha, e Deus não quer folhas, Deus quer? Quando ele olha para o crente, ele vê exterior, ele vê folhas, tirou a bermuda, tirou o brinco, tirou o batom, e quando profura o fruto, que é amor, longanimidade, bondade e alegria, não tem. Deus não quer folha, alô? Deus não quer folha, Deus quer frutos, meu irmão. Deus não quer vida, uma vida exteriorizada, Deus quer transformação, Deus quer renovação da mente, Deus quer vida mudada, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque aí é religião. Eu acho isso lindo. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Ele disse, olha, se tem folhas, tem fruto. Se se converteu ao evangelho, é capaz de perdoar. Se se converteu ao evangelho, é capaz de amar. Se se converteu ao evangelho, não vai atacar o membro, porque os membros não podem atacar o seu corpo. Se se converteu ao evangelho, tem domínio próprio, porque isso são frutos dignos de quem nasceu em Cristo. Aí você procura o crente, terno, gravata, burca, só o olho do lado de fora. É o crente Thundercat. Thundercat. E quando você procura amor, não tem. Quando você procura longanimidade, não tem. As palavras são ásperas. São agressivas. Não tem amor. E disse ele, então, aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Porque não era tempo de figo. Alô, se não é tempo de você dar fruto, por que você se cobriu com essa roupagem? Você está querendo enganar? É o crente denorex? É? Parece, mas não é? É? É o crente que parece, mas não é? Entrou na igreja, a primeira coisa que ele fez é botar folhas. E botou folha para tudo quanto é lado. Botou folha no pé, botou folha na mão, botou folha na cabeça, era folha pura. Diz o versículo 14. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais, você vai enganar ninguém. Sistema, nunca mais vocês vão enganar ninguém. Deus não quer usos e costumes. Deus quer o fruto do Espírito Santo. O culto não é com o exterior, amado. O culto é aqui na mente, é racional. Não se serve a Deus com o exterior. Se serve a Deus em espírito. Se serve a Deus com o culto, com a mente renovada. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Está aí, Miguel, só voltar lá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu exterior. Que é o seu culto de si mesmo. Que é o seu culto o quê? O culto com entendimento, amado. É o que você está fazendo nesta manhã. Isso é o verdadeiro culto a Deus. É o culto racional, é aqui. Não é com o exterior. Ele disse, eu rogo-vos que vocês apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E olha a bomba. É uma bombinha de São João, mas é. Olha lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-o ou transformai-vos. É para transformar o século ou para transformar a mim? Transformai-vos pelo seu exterior. Pela renovação da tua mente. É mente renovada. Crescendo. De glória em glória. De fé em fé. Com entendimento. Não é sair julgando. O sistema agora... Primeira coisa que tu fala e já julga logo. É do diabo, é do capeta, é do coisa ruim, é do sequer. Ela disse, não. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não é transformai-o. Eu não tenho que transformar século nenhum. Transformai-vos. Como? Botando roupa, botando burca, proibindo as pessoas de botar bermuda, de ir à praia. E aqui o pessoal vai para a praia. A que Deus fez, nós vamos. É, porque aqui na minha igreja ninguém vai na praia. Mas adultera. Mas tomadíssimo das pessoas enganando, dizendo que aquele devorador que é um gafoto, vocês dizem que é demônio. Qual é a pior? Eu ir na praia com a minha família, num proceder, num equilíbrio? Ou enganar as pessoas que Deus traz para ouvir a palavra? Ai, quem é que fez a praia? Não foi, papai? Foi! Eu vou desfrutar, meu irmão. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para quê? Para que experimenteis? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você experimentar isso, o teu culto tem que ser racional e a tua mente renovada. O que o Espírito Santo está fazendo nesta manhã? Recebe? Recebe mente renovada? Então, em segunda de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, Paulo explica perfeitamente isso. Olha lá. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós e outros de vós mesmo? Eles odeiam esta passagem. O irmão vai sair daqui? Vai. Você sabe que o irmão tem que ter uma carta de recomendação. E se você sair daqui, eu não dou. Pô, pastor, mas é que eu vou para uma outra igreja, da mesma igreja. Não, mas o irmão foi salvo aqui, o irmão foi batizado aqui. E o dízimo do irmão? O irmão vai para lá, mas vai continuar dizimando aqui? Mas são cães gulosos, meu amado. Meu amado, meu amado, dá vontade de dar um negócio nesses caras, meu amado. Uma coisa santa, mas dá, meu amado. É uma coisa, meu amado, qualquer coisa. Aí o camarada escravo de homem, aquilo está no estatuto da igreja. Ele acha que se sair dali sem uma carta de recomendação, ele é um rebelde. Ele acha isso. Aí implora o pastor, tal. Pô, pastor, mas eu estava aqui com cartão de crédito, queria até comprar um terno para o senhor. O quê? O quê? O que você falou aí, vaso? O que você falou? O que você falou? Obrigado.